Música O vice-prefeito e também secretário da saúde, Nilton Bobato, prestou esclarecimentos na Câmara Municipal de Vereadores nesta quinta-feira. O vice-prefeito e então secretário de saúde, Nilton Bobato, realizou uma explanação na Câmara Municipal de Vereadores de Foz do Iguaçu. Através de um requerimento do vereador Marcelinho Moura, os vereadores apresentaram problemas que ocorrem nas unidades de saúde e pediram por melhorias em todos os setores. Bobato esclareceu alguns pontos da gestão da área e dissertou projetos para resolver situações pontuais, pedindo ajuda dos vereadores para isso. Vamos pedir ajuda da Câmara Municipal no sentido de fazer um movimento político em defesa da cidade de Foz do Iguaçu contra o corte de recursos que o governo do estado implementou no hospital municipal. Não é justo que a cidade continue pagando sozinho o atendimento do hospital municipal como se nós não pertencêssemos ao estado do Paraná. Nós estamos, se somar só esses seis meses, já estão dando 12 milhões de reais, 14 milhões de reais, que o município desembolsou os seus recursos para atender toda a região. O projeto principal nosso é ampliar as vagas de consulta na atenção básica. Nós colocaremos para funcionar, no máximo, 30, 40 dias, cinco unidades de saúde com atendimento estendido até as 22 horas. Estamos imediatamente agora, no dia 22 de maio, começando a tomada com 25 novos médicos, 19 enfermeiros, que nos possibilitarão, já nesse final de maio, implementar mais 12 equipes de saúde da família. Isso abre mais vagas de atendimento, mais possibilidade de atendimento e, por consequência, a redução do número de pessoas que procuram as urnas. Além disso, mudar o fluxo de atendimento nas nossas unidades de saúde para fazer com que esse usuário que procura a UPA procure um dado de saúde do seu bairro e não diretamente a UPA. O secretário também falou sobre o descaso que alguns funcionários das unidades de saúde têm com os pacientes. Hoje estamos suspendendo quatro médicos das UPAs, não vou falar de nomes nem quais são os casos, devido à acusação flagrante de erro médico grave. A direção clínica da UPA encaminhou os casos para o CRM, até que o CRM investigue, analise a conduta médica, esses médicos não entrarão mais nas escalas das UPAs. São médicos quidenciados, os contratos das empresas estão suspensos. Esse é um formato. O outro formato é vincularmos o pagamento à produção dos médicos. Ou seja, como os médicos recebem por contrato nas UPAs, principalmente, nós vamos fazer com que o pagamento não seja feito somente por hora, mas seja um vínculo, um misto de hora e produção junto. Com isso, nós conseguiremos monitorar toda a produção de cada médico. Alguns vereadores reclamaram que são proibidos de entrarem nas unidades de saúde e UPAs da cidade. Para o secretário, isso é falta de conversa. Tem questões de acesso que dependem da questão da privacidade do paciente. Nós temos que preservar, em primeiro lugar, a privacidade do paciente e o procedimento clínico e o procedimento médico. Então, nem todos os lugares a imprensa e tanto os vereadores podem entrar a qualquer momento. Claro que uma situação agendada, organizada, pode ser entrada a qualquer momento, desde que seja devidamente acompanhada em áreas públicas. Não há nenhum tipo de vedação em nenhuma área pública. O que nós não podemos permitir, por exemplo, é que se entre durante o procedimento de atendimento. Em razão do lançamento da pedra fundamental da segunda ponte, que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Marco das Três Fronteiras terá atendimento diferenciado a partir das 6 horas da tarde. Nesta sexta-feira, 10 de maio, o Marco das Três Fronteiras terá um horário de atendimento especial. A partir das 2 horas, às 6 horas da tarde, o Marco estará fechado para os visitantes. A estrutura do local ficará à disposição para a solenidade binacional de lançamento da pedra fundamental da segunda ponte. E ligará a cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil, a presidente Franco, no Paraguai. O evento no Marco das Três Fronteiras será restrito aos convidados, que contará com a presença dos presidentes Jair Bolsonaro e Mário Ábido Benítez, além de demais autoridades dos dois países. O dia D de vacinação contra a gripe contou com cerca de 6 mil pessoas vacinadas. E a campanha não acabou nas unidades de saúde do município. No último sábado, aconteceu o dia D de vacinação, uma mobilização nacional que contou com quase 6 mil pessoas vacinadas. A meta foi reduzir a mortalidade, as complicações e as internações causadas pelo vírus da gripe. O dia D, ele foi bem... a gente achou que teve bastante procura, né? A gente fez em torno de quase 6 mil doses, né? E a maior procura que a gente teve foi de crianças, idosos e pessoas que têm alguma doença crônica. A gente ainda precisa... a vacinação vai continuar até o dia 31, então a gente não atingiu a meta ainda em nenhum dos grupos, mas tem alguns grupos que preocupam mais, né? Que são as crianças e as gestantes que a gente ainda está com a meta baixa, né? Então a gente reforça, a gente teve uma procura boa no dia D das crianças, mas ainda continua com uma cobertura baixa nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos. E a campanha continua. Para as pessoas que ainda não foram vacinadas, é importante saber que todas as unidades básicas de saúde possuem a vacina contra a gripe. A gente sentiu um movimento maior nas unidades, né? A gente fez no dia D em torno de 6 mil doses, quase 10% da população que tinha que ser vacinada, né? Então a gente achou que foi bem proveitoso, né? Mas a gente continua a campanha, ela ainda não terminou, né? Então as pessoas devem continuar procurando. Quem ainda não se vacinou e faz parte do grupo prioritário, procurar as unidades. E a seguir, a nossa equipe foi conferir como está a movimentação das compras para o Dia das Mães. E a seguir, a nossa equipe foi conferir como está o Dia das Mães.